Olá, o dia já começou em clima junino. Começa hoje o Arraial da Assembleia e vai até domingo com uma programação recheada. Lembrando que o Arraial é aberto ao público a partir das 7 horas da noite. Hoje vamos receber o Boi de Maracanã, o Boi de Morros, o Boi Encanto da Ilha, o Boi Sementinha e Sol Nascente e tem mais. Boi Prendo de Cururupu e o grupo alternativo Invasores do Tapuio. Para encerrar a noite com muita música da Isa e banda, fecham o primeiro dia de Arraial. Ainda falando sobre o Arraial da Assembleia, a programação completa você encontra no nosso site al.ma.leg.br. O acesso é pelo Multicenter Sebrae. Serão disponibilizados seis micro-ônibus para conduzir o público até o local do Arraial e depois no retorno ao estacionamento, que conta com mais de 460 vagas, incluindo as vagas prioritárias. Então vem guarnecer com a gente que já está tudo pronto. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. O Assembleia Um Minuto fica por aqui. Até a próxima!